Não, tá ótimo. Eu vou botar um futebol. Eu vou botar um futebol. Não, tá ótimo. Vamos todo mundo chegando para a nossa aula maravilhosa de hoje. Vamos fazer um bolo com o tema Nacau, um bolo bem bonito. Todo mundo seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos todo mundo chegando. Ah, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, capitalizando. Oi, Denise. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Bora chegando. Que hoje tem bolinho lindo especial saindo aqui para a gente decorar juntos. Delícias de amor doces. Todo mundo chegando. Boa tarde, né? Eu estou acostumada à noite, que eu estou dando boa noite, mas é boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou me apresentar. Eu sou a Yozuni Carolina e do ateliê Sonho de Bolo, tá bom? Eu vou deixar aqui no Instagram para vocês. irem dar uma olhadinha também, tá? E eu fui convidada hoje, a gente já fez algumas lives juntas, e eu fui convidada hoje para fazer um bolo natalinho especial e ensinar algumas técnicas para vocês. Essa live é uma parceria maravilhosa entre a FAB, a Loja Parracha, e eu, que sou a professora do ateliê Sonho de Bolo. Então, eu vou comer... Ah, a cozinha é linda, Deia. Obrigada. Eu também acho. Ela é bem bonita. Ela é carne ainda mais, mas ela é bem linda. Gente, e eu vou fazer um bolinho decorado com o tema natalinho. Então, se vocês forem tendo dúvidas durante o processo, vocês podem ir falando que a professora vai tirar todas as suas dúvidas e a gente vai fazer um papo bem bacana enquanto decora o bolo, tá bom? Bom, eu vou precisar do meu chantininho agora, de Alianca. Alianca, vou precisar do meu chantininho. O chantininho, eu já passei a receita em todas as lives que eu faço. Todo mundo já sabe a receita do chantininho, que é um litro de leite e cem gramas de leite em pó batido até formar um buraquinho no meio. Eu deixo descansar na geladeira. Por exemplo, quando eu vou fazer bolo de manhã cedo, eu já bato o chantininho ou peço a alguém para bater e deixo descansando. Porque assim, na hora de usar, ele fica mais lisinho na hora de hidratar e eu só hidrato caso precise com um pouco mais de água, tá bom? Deixa eu tirar aqui assim, ó, ó. Se quiser, pode usar a batedeira também, gente, para hidratar, tá? Aquele batedor raquete, ó. E aqui tem só o chantininho mesmo, como é pouquinho. Eu mesmo aqui, com a mão, já vou deixando ele lisinho. Mas, ó, pra vocês verem como é legal essa técnica de bater o chantilly antes. Porque eu não preciso quase utilizar a minha água nem nada para hidratar. Ele já fica lisinho. Só com o descanso da geladeira mesmo. Já fica bem liso, não fica coroso. Fica bem liso, bem bonito, ó. Vou colocar só um pouquinho de água, água mesmo, normal, vermelho, tá? Se quiser hidratar com o leite condensado, pode. Eu prefiro hidratar com água que eu já acho que já seja tão doce, né? Ó, pessoal, quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês mandem a nossa live para o... Peguem aí no aviãozinho e mandem para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Fala para todo mundo que a gente está ao vivo, está tendo aula maravilhosa. Então, quero que vocês mandem aí para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Ó, gente. Se quiser facilitar, pode fazer esse processo na bateleira, tá? Inclusive, cansa muito menos do que fazendo na mão, né? Ó, aqui eu já tenho saco de confeitar. Eu reutilizo o saco de confeitar, tá bom? Eu lavo e eu utilizo. Porque é preciso. Porque é legal utilizar, não jogar fora da primeira vez. Eles são bem resistentes, então a gente utiliza, tá? Olha, gente, só para vocês verem como ele fica. O que que eu consigo aqui? Ó, vou pegar aqui, desse que não estava hidratado. E vou pegar desse que a gente conseguiu hidratar. Só para vocês verem a diferença, ó. Consegue ver? Sim. Chantilho hidratado, lisinho e chantilho poroso. Tá bom? Vamos começar. Gente, eu já falei algumas vezes sobre a pré-camada e eu não utilizo pré-camada. Quem quiser utilizar, não tem problema, uma segurança a mais. Porém, eu, como já tenho muito tempo de experiência, os meus recheios sempre ficam no ponto e tudo certinho, eu não vejo necessidade de usar a pré-camada. Mas se tu não sentir segurança, faz uma pré-camada que dá certo também, não tem problema, tá bom? Sejam todos bem-vindos que a gente vai entrando agora, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos começar. O saco de confecar, sempre encostadinho no bolo, para não criar ar. E você sempre pressiona com a mesma intensidade. Ó. E sempre bem encostadinho, para não criar bolhas de ar dentro do seu bolo, tá bom? Colocar mais chantilly aqui dentro. Tira o ar. E novamente, mesma cor. Quando chega nessa parte aqui de cima, você vai continuar como se estivesse encostando o bolo, para poder fazer uma barreirinha, ó. E vem preenchendo aqui em cima também. E vai ficar todo preenchendo. Agora você vem com a sua espátula e começa sempre por cima, tá? Ó. Começa sempre por cima, não é força, gente. É jeito, é um jeitinho que você vai, para o seu chantininho, ficar lisinho, tá? A espátula sempre não é de 90 graus. Não tira de uma vez. Ó, não tira devagar, tira de uma vez, ó. Tá? Vou dar uma alisadazinha aqui em cima. E vem com essa espátula. Essa daqui é uma espátula de arruzinha, né? Eu gosto bastante dela, eu acho que ela desgasta com menos facilidade do que aquelas outras de plástico. E também a mão super leve, você não vai conquistar com força. Você vai só encostar no bolo suavemente. Ó, e alisar. Vai tirar um pouco, claro. Deixa sempre a espátula direta, para não ficar afundilado o bolo. Ó. Não conseguiu ver? A gente vai fazer uma estrutura toda branquinha, para depois vir com corante vermelho e cor verde. Para dar uma corzinha de natal. Para quem estiver interessado em saber, o bolo tem 3 centímetros de diâmetro à forma, tem 3 recheios e aproximadamente 12 centímetros de altura, tá bom? Ó, mais uma vez. Cuidado que não pode passar muito, porque senão, ó, o seu chantilly vai ficar bem poroso. E agora o que a gente vai fazer, a gente vai tirar as nossas quinas, ó. Como é que tirar a quina? Então, você vai sempre de fora para dentro, delicadamente até o centro e subindo. Para não levar muito o chantilly, ó. Ó, chiquinho assim. Tainara, seja bem-vinda. Alê, Alê, Medeios, Judô Brownie, ó. Ah, é, Judô Brownie, né? É. A gente estava conversando hoje. Ó, sempre limpa a espátula quando vier, limpa a espátula para poder novamente passar aqui. Para não levar, o quê? O resto de chantilly para o seu bolo e assim atrapalhar a quina do bolo, tá? Ó, depois que eu quinei ele perfeitinho, bonitinho, agora eu vou para o segundo passo. Gente, qual é o segundo passo? Eu vou fazer um bolo com 3 cores. A branca, a vermelha e a verde. Comentário. É porque eu acho que não está atualizando, tá? É... Tá, né? Aperie LMS Doces. Tenho dificuldade de alisar ele assim. Vou botar mais de hoje. É... Então, é uma bailarina com giro perfeito, com giro bom. Faz toda a diferença para que você consiga alisar o seu bolo e que ele fique perfeito, tá bom? Então, assim, mão leve sempre. Uma bailarina de boa qualidade e paciência, dedicação. E dá tudo certo, tá bom? Ó. Vou agora para o segundo passo. Vou utilizar também aquele chantilly ali e vou agora tindir um pouco de vermelho. Para a gente fazer a primeira camada aqui. E vai fazer um bolo bem bonito. Eu vou usar o vermelho. Ó, o super vermelho. Eu quero um vermelho bem forte. Esse daqui é o soft gel, tá, gente? Vou usar ele para iniciar. Conseguiu? Ele é bem forte, tá? Inclusive, eu gosto muito de usar ele até para fazer a massa do Red Velvet, tá, gente? Ele é bem concentrado. Não amarga. E como o chantilly já está bem hidratado, facilita muito. Ó. Ele está bem bonito, o vermelho bem bonito. Vocês sabem também, depois de um tempo vermelho, que ele descansa, ele fica ainda mais forte, né? Ó, gente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir esse meu bolo de vermelho. Eu poderia muito bem ter tacado aqui corante vermelho e coberto já o bolo todo inteiro. Só que o que é que tem que acontecer? A boca do meu cliente vai ficar bem mais vermelha, a quantidade de corante vermelho ia ser bem maior, eu ia precisar usar uma quantidade maior. Então, eu prefiro cobrir o bolo todo de branquinho e depois em uma camada fininha de vermelho, ó. Bem caramente. Eu vou aplicar em outras quantidades e a gente vai alisar e fazer uma camada mais fininha. Isso aqui dá pra você fazer com vermelho, com preto, com cores que você vai precisar usar uma grande quantidade de corante. Então, pra evitar, porque quando você usa uma grande quantidade, ele realmente fica com um sabor mais forte, pintar a boca e tudo mais. Então, quando você vai usar uma grande quantidade, dá pra fazer essa técnica aqui, que é uma técnica de camuflar, né? Você faz o bolo e depois vem camuflando só com a cor que você quer. É, economiza corante, né? Também. Vai fazendo uma camada bem fininha. Esse é um lugar que tá cantando, meu povo. Ó, vai espalhando o nosso bolo. Você pode fazer com preto, quando você for usar corante preto, você pode fazer com azul escuro, quando você for precisar usar cores mais fortes, tá bom? Você pode usar essa técnica. Você pode usar essa técnica. E é bacana bem levinha, pra poder não misturar com traco. Tá? Pra você sentir Que dá pra ir Aí você vai pegar uma espátula limpa E vem E aí vai nem dizer que aqui embaixo tem Chantilha branca, né? Aí você vai pegar uma espátula limpa Olha como fica bonito, gente. Ninguém nem diz que você não colocou muito corante vermelho. Eu vou deixar aqui em cima as cunhas imperfeitas, tá? Então eu vou trabalhar assim, venho, faço um leve desenho aqui em cima na espiral. E venho mais uma vez. E ele ficou todo vermelho, sem precisar usar muito corante, sem precisar fazer com que o bolo fique amargando pela quantidade excessiva de corante, né? E eu consegui deixar uma cor muito bonita, forte e ficou muito linda, né, gente? Então assim, dá pra usar essa técnica pra fazer cores fortes, tá bom? Oi, Messias! Boa tarde! Oi, Acácio! Pessoal aí da turma, a ateliê do sonho está chegando, os alunos. Tô gostando de ver, marcando presença. Gente, ó, um desastre, né, com frenteira. Ela veio de dar uma branca pra fazer o bolo vermelho, né? Olha, agora a gente vai dar uma limpadinha aqui. Vamos deixar o vermelho intenso assim, né? A Cássia, eu usei o super vermelho da Fave, né? Esse aqui é o Soft Gel. E eu não sei se tu já chegou e acompanhou, mas a gente primeiro fez uma pré-camada de chantilly branquinho, pra depois vir com o vermelho. E fez uma camada pequenininha de vermelho. Tem esse aqui de Down. Deixa eu pegar o cabelo pra ele. Sim. Ó, esse aqui. Me dá um pouquinho de álcool. Falei a solução álcool aí pra mim, se o lado tá virando. Só pra eu limpar aqui. Ó, vou usar um pouquinho de solução alcoólica, o álcool é típico, só pra limpar o prato. Posso tirar? Vou usar o verde. Eu vou usar... Não, não pode, porque eu vou usar esse aqui. Gente, fica muito lindo, né, esse vermelho. E como eu falei, vocês podem usar aí o verde, o azul. Quando vocês forem fazer cores mais fortes, vocês podem usar essa técnica que eu ensinei. Que é muito legal. E a pior parte é limpar o prato. Não é que acabou, tá, gente? Aqui eu vou colocar um... Uma parte de chantilly verde aqui embaixo, eu não quero que misture tanto. Então, eu vou dar já uma limpadinha. A gente vai fazer agora um degradê de dois tomos de verde. Pode usar um degradê de dois tomos de verde, tá, também. E dá pra mais vezes só limpar o prato, mas aí eu tenho que entregar sempre o prato limpinho, bonitinho. Não, tá certo? Oi, Mãe. Então, eu falo para os alunos da turma aí do meu curso, Ateliê do Sonho, estão todos marcando a presença. Eu tô gostando de ver, né, o pessoal aqui acompanhando a professora, né? Por favor, repete quando você chegou nesse corante. Gente, nesse bom, né? Nesse bem, gente. Gente, eu usei, única e exclusivamente, esse corante aqui, ó. Com o chantilly, só que o que é que acontece? Quem tava aqui no começo, eu coloquei toda uma camada de chantilly branca no bolo. E depois vim com um pouco de chantilly na cor vermelha, só por cima e vim passando a espada. Só pra uma camada muito fininha. É como se eu cobrisse o bolo duas vezes. Primeiro com o chantilly branco e depois com o chantilly pintado de vermelho pra ficar esse tom forte, não ficar uma grande quantidade de vermelho, tá? Agora eu vou usar... Pode tirar isso aqui, né? Pode. Agora eu vou usar dois tons de verde. Hum, vocês conseguem ver se o marrom tem um ponto de corante marrom? Ó, vou usar o verde tradicional, só que eu vou usar uma quantidade pequena, pouquinha, tá? Porque eu não quero um tom muito forte. Injeca. Injeca. Ó. Isso. Tá um pouquinho sujinho porque eu tava usando, ó. E vou usar o marrom também. Uma gotinha. Porque eu quero um tom mais... Como é que eu posso falar? Não é um verde musso, é um verde mais envelhecido. Não sei se eu posso falar assim. Oi, Carol. Tudo bem? Um aloe pro pessoal da padaria imperial. O que a gente não passa todo mundo lá assistindo. Olha que coisa bacana. Rapaz, o Acá... Acácio, foi esperando, viu, sua visita? Tô esperando, viu, Carol? Mande o Acácio vir, porque tem que vir visitar. Colocar mais uma gotinha de verde. Essa quantidade de corante vermelho que você colocou, não fica com gosto de amargo? Não, amiga, não fica com gosto de amargo. Porque eu usei pouca quantidade e os corantes da FAB, eles não amargam como os outros corantes que tem ali no mercado. Eles tem uma quantidade de amargo razoável e, como eu falei pra vocês, eu não usei uma grande quantidade. Então, assim, dá pra comer muito de boa, assim, sem... Ah, não apareceu o outro comentário da Carol. Top, agora quem quiser fazer o bolo da Ladybug tá no papo. Todo vermelhinho. Isso, ideal. E não precisa usar uma grande quantidade de corante, né? Vem, Acácio. Vem, Carol. Ó, Carol e Acácio estão convidados. Ó, pessoal, vou pegar o meio do bolo. E eu não quero que ele fique uma camada muito grossa, tá? Eu quero que ele fique uma camada pequenininha. Acho que o meu olho já tá pausado. Peraí, meu filho. E vou colocar só pra metade, porque embaixo eu vou vir com outra cor. Voltou, né? Voltou? Peraí. Não, acho que tá pausado. Mas tá... Acho que é o meu. Eu sei. Eu sei. Ela tá... Vamos ver se tá pausado. É, ela tá... Então, acho que é o meu. Ó, a espápula. E eu vou alisando e tirando uma parte... Realmente, ó. Porque eu não quero que fique uma camada muito grossa. É pra dar um efeito de continuidade. Então, ó... Não quero que fique uma camada muito grossa. E eu tenho que ter muita atenção pra não bater lá no chantilly de cima. Então, tem que ser realmente com muita atenção, tá? Se é que ele já bateu. Porque aqui, como eu falo uma coisa, né? Às vezes... Mas é com muita atenção, tá, gente? Devagarinho. Ó... Ficou assim. Agora eu vou com mais chantilly. E vou tingir outro tomo de verde. Agora eu quero ver ele mais escuro. Eu não vou colocar um arrume. Eu vou usar só... Ó... Viu? Já ficou mais vivo a cor. E eu quero um pozinho bem mais escuro. Bem mais intenso. Então eu vou colocar mais cor realmente. Tá, ó... Ó... Tá, ó... Tá, ó... Vou terminar o tapo. Ah, ó... Tá, ó... Tá, ó... Pronto, ó... Entraram aqui agora no seu Instagram Ah, estamos ao vivo Estamos ao vivo aqui no meu Instagram Eu tô convidando todo mundo A vir aqui pro Instagram da Parracho Pra assistir ela é maravilhoso O que a gente tá fazendo E o pessoal da Parracho depois Pode correr todo mundo lá pro meu Instagram Que eu tenho uma novidade super especial pra vocês Né, Pedro Vitor? É algo maravilhoso Principalmente pra quem ainda quer fazer parte Da nossa turma Ateliê dos Sonhos A gente tá com o carinho aberto Estamos vendo nosso curso maravilhoso E vocês que estão aqui assistindo essa live Vão ter uma novidade maravilhosa Todo mundo quando finalizar aqui Corre lá pro Instagram da Sonhos de Vô Tá bom? Ó, chantininho E eu venho agora Pegando, ó Essa parte de baixo Tá? Vai ficar um degradê lindo Gente, eu faço uma sujeirinha bacana, né? Mostrar aqui o detalhe do espiral em cima É, tá muito lindo E assim, um bolo com as cores realmente natalinas Super fácil de fazer Alguém aqui achou dificuldade em fazer Eu, gente, não Não acho dificuldade nenhuma em fazer esse modelo Você pode fazer esse modelo Não só pra tema natalinha Você pode usar ele pra outros temas, gente Ele é muito fácil de fazer É só realmente Atenção Essa técnica se usa muito em buttercream A do buttercream Usa muito essa técnica Sobreposição Olha só, tá ficando lindo Gente, aqui se você quiser fazer um bolo de melancia Tá ótimo Só tá as Sim, também Os pontinhos pra esse da melancia, né? Mas nosso bolo hoje é Né? Aí agora vamos pra parte De limpar E aqui do lado Já separei uns efeitos de natal Tá? Bem limpos Higienizados Pra gente conseguir usar Pra decorar o nosso bolo, tá? Tá? Limpa bem o prato Limpa bem o prato É uma novidade que eu tenho pra te falar Elisa doces também Seja bem-vinda meu amor Tudo bem com você? Estamos aqui fazendo um molho natalinho A live vai ficar salva Mas depois se você quiser ir lá no ministro da professora Que a professora vai dar um recadinho super especial Pode ir, viu? Os enfeites são comestíveis? Maria Não são comestíveis Mas você pode fazer com aquelas bolinhas da BWB, né? De chocolate Pode fazer umas bolinhas Pode fazer com o que você quiser Mas os meus peixes de hoje Não são comestíveis Tá bom? Tá bom? Ok Bem limquinho Pra lá Porque o prato de bolo Tem que ficar bonito Tem que ficar limpinho, né? Vamos entregar o prato Todo sujo pro cliente Muito cuidado Muita atenção A Sandra colocou Acredito que já te sigo Mas se não Se não Vou ter que seguir Ô Sandra Obrigada Se não me segue Corre Que é pra me seguir Todo mundo que não segue a professora Pode ir seguir a professora, tá gente? Ó Limpei Tá? E agora a gente vai fazer o que? Usar a nossa criatividade Gente Repete o meu Instagram Eu vou deixar aqui salvo Mas é Arroba sonhos de bolo Tá bom? Ó gente Agora é hora da gente usar a criatividade Né? Pra fazer um bolo bonito Pra fazer um bolo bem decorado O que que a gente precisa fazer? Usar a criatividade Eu peguei aqui Separei essas florzinhas Separei esse peixe natalinho Porque o bolo é natalinho Aleatório E decidi aqui agora Vou decidir com vocês O que é que eu vou fazer Como é que eu vou decorar esse bolo Inclusive o bolo inteiro Eu decidi E na hora Por quê? Porque é algo que vem de inspiração É algo que Você respira com glória E o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer Um bolo assim E ó Como ele saiu bonito Perfeito Como eu falei pra vocês Dá pra usar essa técnica Pra eu não fazer o bolo Que ele é no círculo E ficaria perfeito E hoje a gente vai fazer Um bolo natalinho E eu vou Ó Essas florzinhas Tem aquelas outras cerejeiras Tem aquelas outras flores Que dá pra usar, gente Decoração de bolo Vocês encontram em casa De 1,99 E agora sim Eu sou Eu gosto muito De coisas Bem enfeitadas Não é brega não, gente É bem enfeitada, tá? É assim Minhas coisas são bem enfeitadas Quem me conhece Quem sabe Quem é aluno Quem acompanha Já sabe Posso virar pra vocês? Tá certo A Marina tá falando Que ficaria lindo Bem brilhoso, né Marina? Não Ficaria muito perfeito Bem brilhoso Todo cheio de glitter, gente Ficando muito lindo Porque é natal, né? Natal com brilho Ó A gente vai colocar aqui E você vai usar Na criatividade Eu tô tentando olhar aqui O que eu acho Que eu deveria fazer E levar A altura Tem palanca Que eu acho que não, né? E olhando Isso é Quasei Só pra ajudar Mais uma altura Deu? Ah Tem que ter ouro Né, gente? Pra dar uma altura Pra dar uma Enfeitada E pra quem tava perguntando A bola Não só É vestida Tá? 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 Olha só Que lindo O bolo Se você tiver Uma árvore de natal Se você tiver Alguma plaquinha Se você quiser Colocar o nome Feliz natal Também dá certo Também fica muito bonito A dica da Marina De fazer ele Bem brilhoso Também fica muito legal Tá? A dica de usar O corante dourado Fica bonito Porque combina Com natal A dica de usar Os enfeites Na cor dourada As coisas assim Porque também combina Fica muito bonito E vocês conseguem usar A criatividade Como eu falei Eu usei o verde O vermelho Porque são cores Bem características Do natal Mas tem gente Que gosta de usar O rosê O dourado rosê Do natal Porque combina Tem gente que gosta De usar esses outros tons Dá pra você usar A sua criatividade Soltar Liberar a criatividade Que eu tenho certeza Que vai ficar Muito lindo E olha só Ficou perfeito Gente eu fui muito rápida Vocês tem dúvidas Quem tiver dúvida Pode vai limpar Mas eu acho que Eu achei lindo Perfeito Mas se escolhendo Elisa Doces Obrigada Elisa Obrigada pessoal Célia Doces Gourmetro Boa tarde Boa tarde pessoal Mas acabamos de finalizar Um bolo muito maravilhoso Mas pra quem tá chegando E depois A nossa live Vai ficar salva Pra vocês Tá bom Vocês assistirem novamente E quem tá aqui Agora eu convido vocês Pra ir lá No meu ateliê Lá no meu Instagram Arroba sonho de bolo Pra gente bater um papo bacana Já já Tá bom Todo mundo convidado Doces Meu Deus Que bolo lindo Doces Muito obrigada Obrigada por estar aqui Comigo hoje Essa tarde Foi maravilhoso Ficou muito feliz Só ressaltar aqui Que a gente usou Esses corantes Deixa eu ver aqui Pra o vermelho Eu usei o vermelho Super vermelho Soft gel Da FAB Pra fazer a primeira cor Verde Eu usei o verde E o marrom Soft gel Eu também Pra fazer a segunda tonalidade Eu usei somente o verde Perfeito né Lindo E vocês aí agora já podem fazer E me dizer Se vocês conseguiram fazer do jeitinho Se vocês conseguiram fazer da inspiração Que eu deixei aqui pra vocês Tá bom E é isso pessoal Show Show Mais uma vez A razão Suas aulas Meu amor Muito obrigada Muito obrigada Faço com todo carinho Faço com todo prazer E Precisando pessoal Estou aqui Por vocês Pra vocês Quando vocês quiserem É só mandar um oi É só gritar comigo Que eu vou atender todo mundo Tá bom Um cheiro Boa tarde Bora lá Todo mundo no meu xagr Que eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão amar Corra Tchau tchau Vou deixar a live salva Tchau 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 Tchau